Seis revisões do benefício dos aposentados. Confira agora as três revisões que você vai ter direito aí na sua aposentadoria ou na sua pensão para aumentar o valor do seu benefício. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre revisões de benefícios do INSS. Quem tem direito e você vai saber de todos os detalhes, afinal, quem não gostaria de aumentar o seu benefício à sua aposentadoria ou à sua pensão? Então vai ser uma live objetiva e direta de conhecimento. Vou responder a várias perguntas aqui de como fazer a revisão do INSS, como revisar o meu benefício do INSS, como solicitar a revisão do INSS. E aqui eu vou falar das três principais e quem assistir esse vídeo até o final dessas três principais revisões, eu vou dar de brinde para você um bônus da revisão que você pode fazer em casa com o seu celular sem sair de casa da forma mais simples, rápida e prática para quem assistir esse vídeo até o final. Olha só, a primeira revisão do vídeo de hoje que eu quero falar para vocês, que muitas pessoas inclusive comentam sobre isso, é a revisão da vida toda. Você sabe quem tem direito a isso, a revisão da vida toda? Sim, a revisão da vida toda, ela foi aprovada em primeira instância, no primeiro princípio, porém, quem vai ter direito a isso já pode solicitar como que faz para pegar esse dinheiro. A revisão da vida toda é para todas as pessoas, os beneficiários do INSS que tiveram contribuições no período anterior a 1994. Por que isso? Pois a regra da Previdência Social mudou em 1999 e desconsiderou todas as aposentadorias, todas as pensões ou as contribuições que você teve anteriores a 1994. Então, todas essas pessoas que tiveram contribuições maiores no período anterior a 1994 ficaram prejudicadas. Então, se você se aposentou aí e teve contribuições anteriores a isso, você tem direito à revisão da vida toda. Inclusive, dentro do princípio da revisão da vida toda, você pode pedir essa revisão se você estiver recebido o seu benefício ENSS. O dia 29 de novembro de 1999 a 12 de novembro de 1999. Esse período, ele contempla a revisão da vida toda. Então, isso você vai poder procurar o seu advogado para entrar com isso na justiça. Inclusive, eu vou deixar disponibilizado para você que quer saber sobre essa primeira das três revisões, que é a revisão da vida toda, para conseguir pegar esse dinheiro da revisão da vida toda. Ele vai explicar para você, vai ser um advogado especializado também. O link está aqui para você clicar lá. Esse advogado especializado é conhecido da Júnior Financeira, é de confiança. Ele cobra, para fazer essa revisão aí, você ter um aumento de até 30% no seu salário, ele cobra R$200. Então, se você quiser fazer isso, você se disponibiliza a pagar esse valor e quiser essa revisão, você vai clicar no link do WhatsApp para fazer a revisão da vida toda. Ok? A segunda revisão que eu trouxe aqui para vocês é uma revisão que não é muito conhecida entre os aposentados e pensionistas do INSS. Mas você lembra a época que você se aposentou? Pois essa segunda revisão, ela trata-se da revisão do buraco negro. É uma revisão aqui que quem se aposentou do período de 1988 a 1991 pode ter direito sim. E eu vou explicar com mais detalhes, inclusive deixei toda anotadinha aqui para você entender sobre a revisão do buraco negro. É para quem se aposentou de 1988 a 1991. Essa revisão aí teve vários problemas nos cálculos dos benefícios para quem se aposentou nessa época. Então, durante esse período aí, era de alta inflação, o governo desconsiderou os cálculos e prejudicou todas as aposentadorias que foram geradas nessa época. Então, foi reconhecido na justiça e essa revisão tem uma particularidade muito grande. Não faz mal se já passou de 10 anos, como muitas outras revisões aí, quando passa de 10 anos já não pode mais conseguir. Então, atenção. Se você tiver esse direito da revisão do buraco negro, que é para quem se aposentou de 1988 a 1991, pode ter direito a essa revisão e aumenta e não é pouco o seu benefício. Tem casos aí que já aumentaram nessa revisão, inclusive recebendo os atrasados de 200 mil reais na revisão do buraco negro. Então, é um cálculo muito interessante e importante para você verificar e essa revisão aí, ela não faz automática. Para você conseguir isso, para você saber e chegar no seu advogado e facilitar o caminho, você tira a sua carta de concessão que ela é conseguida através do meu INSS e você vai verificar também através da memória de cálculo que o seu advogado e você pode ter acesso a essa revisão de benefício. Afinal, todo mundo quer aumentar ou a sua aposentadoria ou a sua pensão. Afinal, a inflação vem pegando todo mundo e quanto mais você receber no seu benefício, mais feliz você e as pessoas da sua casa vão ficar e eu vou querer ajudar sempre vocês aqui com o meu conhecimento de forma gratuita e você vai poder encaminhar no seu advogado de confiança e é importante que você procure uma assessoria que você confie, que você tenha certeza que vai dar aí um cálculo correto para você para aumentar realmente o seu benefício, pois se o advogado fizer errado os cálculos da sua aposentadoria e do seu benefício, quando você entra com a revisão, em vez de aumentar o seu benefício, diminua. Procurando uma assessoria de confiança, vai conseguir aumentar o seu benefício sim. E na terceira revisão que eu trouxe aqui para vocês, também não muito conhecida, é a chamada revisão do buraco verde. E essa revisão, ela também é prevista em lei, ela não cabe aí o prazo de validade dos 10 anos, não tem como escapar disso, gente, o que que acontece? Passou de 10 anos, consegue também a revisão do buraco verde, que diz que quem tem direito, tá? Todas as pessoas que se aposentaram do dia 5 de abril de 1991 até o dia 31 de dezembro de 1993. Então, isso é o que acontece é o seguinte, para conseguir essa revisão aí, tem uma média das contribuições que se ela der maior que o teto, você tem direito a essa revisão aí, gente. Então, olha só, estou muito feliz porque as pessoas estão aqui comentando que querem direito, né? Querem falar aí com a equipe que faz essas revisões, o link está disponível. E é importante eu salientar também com a revisão bônus que eu prometi para você, que eu ia falar todos os detalhes. Eu vou largar agora uma especialidade aqui da João Financeira, que tem ajudado milhares e milhares de pessoas. E falando em especialidade, falando em coisa boa, você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo, você deve estar pensando, eu quero melhorar as minhas finanças, além da minha aposentadoria, além da revisão aí que eu quero também, você pode ter acesso agora ao primeiro curso de aposentados e pensionistas do INSS sobre as suas finanças. Você vai ganhar mais dinheiro através das suas finanças, isso mesmo. Inclusive, as pessoas já estão interessadas no primeiro lançamento aqui da João Financeira, é o curso que é para aposentado, para pensionista, para ganhar mais dinheiro através das suas finanças. Esse curso vai ser lançado daqui a uns dias, é vagas limitadíssimas, e você vai ter acesso a ele por 26 centavos por dia, aproximadamente. É muito barato. Então, quem tiver interesse nesse curso, vai entrar no grupo aqui já para ficar lá na expectativa, porque quando for lançado lá, somente as pessoas que estiverem no grupo vão ter acesso a esse desconto especial do curso, e vale a pena você entrar no curso. E agora, a revisão que você pode fazer em casa, que muitas pessoas têm acesso já a isso, e podem fazer em casa, é a chamada revisão do artigo 29, isso mesmo. Ela paga mais de 6 mil reais, e você pode conseguir em casa. Como você faz isso? Eu vou disponibilizar para vocês depois, no primeiro comentário aqui, depois você assistir esse vídeo, você vai clicar em cima desse link para conseguir a revisão do artigo 29. Tem direito à revisão do artigo 29, que paga mais de 6 mil reais. Quem recebeu aposentadoria, pensão, auxílio-acidente ou auxílio-doença, no período de 2002 até 2000, o INSS cometeu um erro nos cálculos de aposentadorias e no pagamento desses benefícios. Essa revisão, ela paga mais de 6 mil reais, e para você conseguir isso, gente, você vai clicar no link que eu vou disponibilizar, você vai digitar o seu CPF ou CPF de algum familiar seu, já vai dizer na hora se você pode receber os valores. Gente, eu já ajudei milhares de pessoas a receber esse dinheiro. A revisão do artigo 29 paga mais de 6 mil reais esse ano, e se você não consultar, você vai perder. O link está onde? Você pode clicar no primeiro link da descrição ou pesquisar exatamente no Google dessa forma. Blog da João Financeira, artigo 29. Vai dar direto na matéria, você vai clicar no link e vai ter acesso a ela. Você pode também nos seguir no nosso Insta, que está aqui em cima, arroba João Financeira, oficial, você vai... Achar lá o nosso arroba no Insta, nós temos lá também definições sobre revisões, sobre dicas lá para aposentados no nosso Insta. Segue nós lá também no nosso Insta, vai ser importante. E com certeza eu vou esperar você no nosso sorteio lá, que com certeza acontece diariamente lá no nosso Insta. Quero mandar um abraço para Jovita Borges, que mandou 75 estrelas lá do Facebook. Todo mundo que curtiu essa live lá do Facebook, eu vou falar o nome aqui no canal. E compartilhando essa live, você vai compartilhar conhecimento. Se você gostou de eu explicar para você os seus direitos, deixe o seu like e se inscreve nesse canal aqui, porque aqui sempre você fica sabendo dos seus direitos. Um grande abraço no seu coração. Que Deus abençoe você e a sua família também.